Pelo crescente número de reclamações feitas por usuários da telefonia móvel em nosso município, no que tange o funcionamento da operadora clara, o serviço de telefonia móvel da clara chega a ficar um dia inteiro disponível, causando diversos transtornos e, por que não, dizer prejuízos financeiros para a nossa população. A recente enquete feita pelo site maioassu.com revelou que 87,8% das pessoas que participaram da consulta escolheram a clara como a pior operadora celular em Maioassu. Pelo esforço solicita aprovação em caráter progente do presente referimento. Na reunião ordinária realizada nesta quinta-feira na Câmara Municipal de Maioassu, o vereador João Gonçalves Juninho Linhares falou sobre o requerimento apresentado em relação aos serviços da Claro Telefonia Móvel. É, o que eu tenho a falar desse requerimento apresentado hoje nesta casa, até com intercessão junto ao nosso deputado João Magalhães, que hoje é deputado estadual em Belo Horizonte, é com relação ao índice de reclamação de toda a sociedade de Maioassu com relação ao atendimento da Claro em nossa cidade. infelizmente a Claro está deixando a desejar com a nossa cidade, onde chega dia que a gente não consegue falar operadora. Então eu fiz esse requerimento reivindicando várias informações e de imediato iremos marcar uma reunião com o diretor-geral da Claro em Belo Horizonte para que possamos então resolver essa situação em Maioassu. Porque caso contrário, diretor da Claro não tome providência com relação a isso, com certeza irei entrar com ação civil pública com relação a Claro. porque a população não pode sofrer, a população paga pelo serviço e infelizmente a Claro tem deixado muito a desejar em nossa cidade. E fui solicitado por alguns moradores do coqueiro, essa semana mesmo tivemos infelizmente mais um assalto a uma armada do coqueiro. local este que temos quatro faculdades, um local de grande movimento, então esse requerimento é ser encaminhado ao comandante do batalhão para solicitar um policiamento ostensivo naquele local. Agora outro requerimento que você apresentou foi contra o policiamento ostensivo no bairro coqueiro visando maior segurança na localidade. Com certeza. Esse ofício foi uma solicitação dos moradores do bairro coqueiro, eu não poderia deixar de apresentar esse requerimento solicitando de imediato a presença da polícia militar, que é a polícia preventiva ou ostensiva no bairro coqueiro. Sei dos problemas que a polícia traz também, é questão de efetivo, sei de todas essas coisas, porque vivo segurança pública também, mas essa situação devido que no bairro coqueiro existe várias faculdades, colégio ângulo, por exemplo, onde muitas crianças estão naquele colégio, então está realmente preocupante com esses assaltos que estão acontecendo em nossa cidade. Não posso eu, presidente hoje da comissão de segurança pública, fazer vista grossa com relação a isso. Então esse requerimento, solicitando de imediato a presença da polícia militar, que é a polícia preventiva ou ostensiva no bairro coqueiro, e com certeza iremos convidar não só o comandante da polícia militar, como o delegado regional também da polícia civil, para que possamos medir esforço para tentarmos diminuir essa criminalidade de nossas